Maria 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 Nós queremos Contigo estar Nos céus A quem me dera Poder estar agora Cestejando Lá no céu Nosso Senhor Mas sei que chega A minha hora E então feliz Eu cantarei O seu louvor Maria Oh Mãe cheia de graça Maria Protege Os filhos teus Maria Maria Nós queremos Contigo estar No céu Contigo Estar no céu E então O céu Teus A Voz A Vem A